Essa eu posso dizer que é uma invenção, é algo que eu busquei em anos de treinamento. Você vai ouvir a galera chiando, vai ouvir gente falando que a execução está sendo bem feita, que esse exercício não existe, mas eu quero que você aplique ele no BMX Face. Então, isso eu sempre executei, sempre estimulei o meu tríceps dessa forma, mesmo sem ver isso em livro, mesmo sem ver isso em artigos. O que eu fiz? Eu tive minha formação em educação física, me formei em educação física, tenho uma noção completa de anatomia, completa de fisiologia, mas a vivência você aprende aqui dentro. E isso, meu irmão, nenhum médico, nenhum doutor vai te ensinar. Pode ser que você não tenha um banco articulado na sua academia, com angulações diferentes. Vamos tentar colocar esse ângulo mais ou menos nessa posição? O banco tem que ficar um pouquinho mais inclinado para fazer com que você permaneça com o corpo encostado a todo momento. Ganhe estabilidade. Tente colocar mais ou menos nessa angulação, que deve dar mais ou menos uns 70 graus a 80 graus, mais ou menos. Não chega a ser um 90 graus, tá? 90 graus é isso. Aqui diminui um pouco. Aqui eu acredito que tenha mais ou menos uns 80 graus a 70 graus. A carga vai ser sempre a mesma. Eu quero que ele priorize estímulos. Ele pode falhar nessa. Não tem problema. Ele pode falhar. Eu vou estar aqui do lado dando um auxílio para que ele consiga fazer um up a mais. Eu só não quero torque, eu só não quero pêndulo. Eu quero que ele fale no limite da execução dele. O que ele vai fazer? Olha só. Pegou. Aqui você pode utilizar isso como base ou não. Depende de como você se adapta. Eu gosto de fazer porque você segura, você ganha em estabilidade, ganha em segurança no movimento. Joga a frente, jogando um pouco para fora esse movimento. Isso. Tenta trazer mais próximo do seu corpo, onde você não encosta aqui. Isso. Beleza. Tá vendo? É um tríceps corda? Sim, é um tríceps corda. Só que você tem a base do banco como apoio. Isso te traz estabilidade, isso faz com que você consiga direcionar mais o exercício para a região do tríceps. Você consegue, você consiga isolar mais o movimento. O manual vai fazer aí até o limite da carga mesmo. Então, é assim. Mesmo que ele fale na execução, ele vai fazer até o final, até que ele perca a funcionalidade na amplitude do movimento. Tá? Até que ele não consiga mais ganhar em amplitude. Vai embora. Isso. Se não der, tenta não lateralizar, não jogar para fora. Tenta fazer com ele mais reto. Isso. Vai embora. Dobra. Vai embora. Vai. Vai. Falhou. Beleza. Tranquilo. Pode parecer um pouco louco esse movimento. Pode parecer um pouco meio fora de ordem. Você não vai ver isso nas academias. Mas é uma variação que eu apliquei na minha vida, consegui aplicar. E se hoje eu tenho um know-how no meio, as pessoas me conhecem, sabem quem é o Bruno Moraes, é porque eu consegui aplicar no meu físico algo que fosse favorável à minha fisiologia, à minha anatomia, ao que eu conseguisse ter resultados. E esses resultados vieram através de variações dentro da minha formação acadêmica. Lógico. Então, isso que eu estou trazendo para vocês. É esse diferencial. Então, agora ele vai fazer com a mesma carga, buscando estímulos, o mesmo estímulo, mas tentando dar sempre o limite dele a cada exercício. Esse é o segundo. Então, senta o pau na máquina. Vamos embora. Vai. Beleza. Encosta. Quanto mais gente você trouxer, beleza. Mas cuidado. Controle aqui nesse movimento. Execução, musculação é segurança. Então, se você se coloca em estado de risco, não está certo. Aí passa a ser um movimento errado. Mas aqui ele está conseguindo guiar da maneira certa, então tranquilo. Se começar a falhar o movimento, na hora de você jogar para fora, não tem problema, passa a fazer mais reto até falhar o movimento total, até não ter mais funcionalidade na amplitude. Vamos lá. Vai. Vai. Vamos embora. Bora. Bora. Vai. Vai. Na raça. Na raça. Na raça. Vamos embora. Vai. Vai. Contigo agora. Vai. Sem toque agora. Devagar. Estende. Volta. Volta segurando. Volta segurando. Volta segurando. Volta, volta. Deixa tudo. Movimento total. Só solta quando eu mandar. Segura um pouco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Solta. Beleza. Terceira e última série da nossa variação de tríceps. Então, por que três? Por que não vamos fazer quatro? Porque ele está jogando no estímulo máximo dele. E o que eu estou fazendo são bisus diferentes. Ele está fazendo isometria no segundo movimento. Ele está jogando sempre no estímulo máximo dele. Então, não tem necessidade de você fazer quatro repetições. Você vai fazer essas três ao ponto de que você entenda, onde você consiga dar um estímulo maior na última repetição. Só vai falhar quando não aguentar mais. Só vai largar o aparelho, só vai largar o exercício quando não aguentar mais. Essa é a pegada do BM. Vamos lá, Manu. Vamos embora. Encaixou, isso é muito importante. Ele fazer esse encaixe onde ele consiga ganhar em amplitude. Onde ele acerte o movimento e consiga fazer isso com segurança. Pelo amor de Deus, gente. Não vamos fazer esses exercícios e não ter controle sobre o movimento. Porque senão você vai arrebentar. Você vai jogar seu nariz fora. Não é isso que eu quero. Por isso que existe a primeira série. Para que você entenda, sente no aparelho e consiga entender ele. Vamos lá. Joga lá na frente. Isso. Vamos embora. Vai. Vai. Sem torque. Deixa comigo aqui. Sem torque. Vai. Vai. Vamos embora. Vai embora. Vai embora. Não para. Não para. Estímulo máximo. Como é a última, você vai parar agora, você vai no limite. Vamos embora. Arregaça. Joga lá no final. Alonga e segura essa volta. Alonga e segura essa volta. Mais cinco. Vamos que dá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Sem torque. Um. Segura a volta. Alonga, alonga. Só para lá embaixo. Deixa lá embaixo e segura. Fica. Fica mesmo. Deixa o teu braço dobrar em cima. Vai ficar aí. Não solta. Vamos lá. Deixa irrigar mesmo. Vai dar agonia. Vai dar vontade de chorar. É normal. É isso que eu quero. Vai soltando devagar. Solta. Relaxa. Aproxima a câmera aqui, Felipe. Olha só. Interna, né, Manuel? Olha só. Olha aqui, ó. Olha o tríceps dele. Relaxa o braço. Olha isso aqui. Olha a passagem sanguínea. Olha o fluxo sanguíneo. Joga mais iluminação aqui, ó. Olha o fluxo sanguíneo, como fica maior nessa área. E olha o pump de tríceps que ele deu. Então, essa isometria no segundo movimento é importante. Vamos começar a entender isso. Jogue isso e aplique isso no seu exercício. Faça essa isometria no segundo movimento a partir do momento que você fadigou o músculo totalmente. A partir do momento que você esgotou todo o glicogênio nesse exercício. Aí você segura e segura o máximo que você puder. Não conta. Desliga. Sentiu que não dá mais? Sentiu que fadigou o máximo? Solta o aparelho. Solta o exercício. Ou pede para alguém te auxiliar a soltar. Entenderam onde eu estava querendo chegar? É o estímulo máximo dentro de uma execução perfeita. Aqui ele conseguiu fazer a execução perfeita. Fadigou. Limite de amplitude. O limite de amplitude não foi preservado. Aí sim ele começa a largar o movimento. Quando eu senti que ele não conseguia mais fazer o movimento, o que eu fiz? Eu auxiliei ele, segurei essa volta e deixei ele parado daqui a um tempo para fazer essa irrigação sanguínea maior. Vocês entenderam o porquê dessa isometria no segundo movimento? É para que você irrigue mais o seu tríceps. É para que você consiga fazer um fluxo sanguíneo maior. Consequentemente, um pump maior no seu treino de tríceps. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho